Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Nesse vídeo nós vamos calcular a deflexão de uma viga em um ponto Sem precisar fazer uso da linha elástica A ideia aqui é calcular a deflexão nesse ponto D Sabendo que o modo de velocidade dessa viga tem 200 GPa E o momento de inércia dela é de 300 vezes 10⁶ mm⁴ Nós temos aqui uma viga B apoiada Nós vamos calcular as reações de apoio em A e a reação de apoio em C Observe que aqui com esses apoios tem uma carga localizada entre eles E mais nada à direita, o que você pode fazer? Para calcular a reação de apoio em A, você vai pegar a distância que tem da carga Em relação ao outro apoio, você vai usar uma alavanca Essa distância é de 2 A distância entre os apoios é de 5 Então você vai dividir essa distância de 2 pelo comprimento que existe aqui nos apoios E multiplicar pela carga Aqui você vai encontrar 20 kN O mesmo procedimento você vai usar para VC Então VC você vai pegar a distância da carga até o outro apoio, que no caso é 3 E vai dividir pela distância entre os apoios, que é 5 Isso aí multiplica pelo valor da carga, que é 50 Você vai encontrar 30 kN Só que é um procedimento rápido para você poder fazer sem precisar utilizar a equação de momento Toda vez que você tiver os apoios com uma carga localizada entre eles E mais nenhuma outra força, você pode utilizar esse procedimento Senão você vai ter que fazer o cálculo através da equação de momentos Daqui você já pode fazer o diagrama da força cortante Então o diagrama da força cortante, ele vai ser o que? Nesse trecho aqui, pode ver que não tem nenhuma força atuando Então aqui a cortante vai ser 0 Essa força está girando a barra no sentido horário Então ela vai ser uma cortante positiva Que vai se estender até encontrar a força de 50 Então aqui, cortante de 20 Até encontrar a força de 50 Aqui nós temos uma força VC girando no anti-horário Se ela gira no anti-horário, ela é negativa Até encontrar a força de 50 Então aqui nós temos uma cortante negativa Que vale 30 kN Então aqui nós já temos o nosso diagrama da cortante feito Vamos fazer agora o diagrama de momentos Utilizando a ideia de áreas Então momento em kNm Nós vamos fazer a área dessa força cortante Essa força tende a girar a barra nesse sentido Tração, você vai observar sempre esse lado Está tracionando a parte de baixo 20 vezes 3 Você vai ter uma tração na parte de baixo Que vai valer 60 Que é o cálculo desta área aqui Depois nós temos aqui 30 Girando no sentido anti-horário Vai tracionar também a parte de baixo Porque ela vai fazer esse movimento 2 metros vezes 30 Também vai dar 60 Então aqui nós vamos ter um momento fletor Que vai coincidir nesse ponto Como nós queremos calcular agora A reflexão no ponto D Que seria o deslocamento dele O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir todo esse sistema Por uma viga Da mesma forma Com um apoio localizado em A Um apoio localizado em C Sem utilizar a força de 50 Porque agora nós vamos aplicar uma carga unitária aqui Então vai ser uma carga igual a 1 Essa distância nós vamos manter aqui Porque nós vamos precisar Na hora de construir o diagrama Para poder fazer a consulta na tabela Que eu vou mostrar daqui a pouco Então aqui nós temos 3, 2 e 3 Mesmas distâncias Essa força aqui eu vou indicar Desta forma Vc E essa força eu vou indicar Também aqui Desta forma Como Va Aqui o ideal é fazer A equação de momentos mesmo Para poder calcular Porque nós não temos ali Uma condição que facilite Para poder utilizar A mesma ideia que nós utilizamos aqui Então vamos fazer aqui A equação de momentos Momento em A Soma dos momentos em A O que girar no horário Vou convencionar que é positivo 1 vezes 8 Girando no horário Vc vezes 5 Vc vezes 5 Girando no anti-horário Isso aí nós vamos encontrar Que Vc Ele vai ser 1.6 KN Vou substituir Ou vou montar A equação de forças verticais Va Va mais Vc Menos 1 Igual a 0 Substituir o Vc Vai ficar Va mais 1.6 Menos 1 Vai dar 0,6 Passando para o outro lado Va vai ser igual a Menos 0,6 KN Observa que Como Va É negativo Quer dizer que eu vou ter a força Ao invés de atuar Nesse sentido Vai atuar Nesse sentido E vai valer 0,6 O Vc continua sendo Da mesma forma Valendo 1.6 E agora eu posso Construir aqui O diagrama Para esse trecho Então nesse trecho Eu vou ter um 0,6 Girando no anti-horário Ele vai ser negativo Até encontrar A força Vc Então aqui Ele vai ser Um negativo 0,6 Porque está girando No sentido anti-horário Esse 1 Está girando No sentido horário Ele vai ser positivo Até encontrar O Vc Então aqui Nós temos O valor da cortante Positiva Valendo 1 Até encontrar Vc Momento No momento Nós vamos ter Essa força Girando nesse sentido Ela vai fazer o que? Ela vai tracionar A parte de cima Da viga Então tracionando A parte de cima Nós vamos ter 0,6 Vezes 5 Vai dar um momento De 3 Na parte superior E A mesma coisa Eu vou proceder aqui 1 Tracionando também A parte de cima Vezes 3 Então ele morre ali Naquele ponto Como eu havia falado Nós não tínhamos Mantido essa distância Porque nós vamos Precisar saber Qual é o momento Que está atuando Neste ponto Então aqui Dá para fazer Uma semelhança De triângulos Eu tenho aqui 5 metros E tenho Uma distância Aqui de 3 metros Fazendo uma Semelhança de triângulo Para descobrir Esse valor de Y Nós podemos fazer Que 3 Está para 5 Assim como Y Está para 3 Aqui nós vamos Encontrar que Y Ele vai valer 1.8 Agora nós vamos Montar aqui Uma tabela Para poder facilitar Na construção Do que nós Queremos obter Que é o que? É o produto Dos momentos O que seria Esse produto Dos momentos? Nós fizemos aqui Um caso real Que seria O caso da barra Com a carga De 50 kN Que eu vou Chamar de M E aqui O caso virtual Onde Nós aplicamos Uma carga unitária Que eu vou Chamar de M barra Esse produto Ele vai trazer Aqui uma fórmula Que nós vamos Precisar utilizar Para calcular Essa deflexão Vou pegar Primeiro Esse trecho Que é o trecho De 3 metros Que está aqui E vou desenhar Exatamente o momento Que está aparecendo aqui Então Eu tenho esse momento De 60 Nesse mesmo trecho Eu vou encontrar Esse outro momento Que é o momento Aqui Que nós Acabamos de calcular O y Que vai valer 1,8 No segundo trecho Eu tenho aqui Um triângulo Também Um comprimento Aqui De 2 metros Que vale 60 Aqui E nós temos Aqui um trapézio Então Esse trapézio Ele está localizado Nesse trecho Aqui também De 2 metros Ele vale 1,8 E aqui Vale 3 Lembrando que O comprimento Nesse trecho Vale 3 O comprimento Nesse trecho Vale 2 E o último trecho Pode ver Que não tem Momento Nesse último trecho Tem um momento Aqui De 3 O comprimento Aqui É de 3 metros Como aqui O momento É 0 O que vai acontecer Essa parcela Para nós Não vai existir Mas eu estou Representando Para poder Calcular Cada uma delas Em separado Agora nós vamos Pegar uma tabela Que é chamada De tabela De cutbuyer Na tabela De cutbuyer Nós vamos procurar Esse caso Aqui O caso Onde eu tenho Um triângulo Do lado direito Triângulo Do lado direito É essa linha Aqui MB Então aqui Vai ser MB E nós temos Um triângulo Também do lado direito Que é o MB Barra Que seria Essa coluna Aqui Como esse momento Está na parte Inferior Ele é tração Embaixo Ele vai ser Positivo Esse momento Está na parte Superior Ele vai ser Negativo Como é um produto M M barra Nós vamos fazer Negativo Com positivo Essa resposta Vai dar Negativa Quem Vamos procurar Aqui MB Com MB Barra Ele vai ser Um terço Do L Vezes MB MB Barra Já trazendo os valores Para cá Nós vamos ter Um terço Do comprimento Que é 3 O MB Vale 60 O MB Barra Vale 1.8 Então vai ficar Um terço Vezes 3 Vezes 60 Vezes 1.8 Aqui É o caso Do MA Onde Nós temos Lá O MA Valendo 60 Que seria Esse caso Aqui E Do lado De cá Nós temos Esse trapézio O MA Ele está aqui MA barra E aqui Nós temos O MB Barra A fórmula Para esse caso Vai ser 1 sexto De L Vezes O MB Que multiplica Ou melhor Vezes o MA Que multiplica 2MA Barra Mais MB Barra Lembrando que MB Barra está aqui MA barra está aqui Então isso vai ficar 1 sexto De Comprimento 2 O MA Vai ser De 60 2 Vezes MA barra Que é 1.8 Mais O MB Barra Que é 3 Lembrando que Momento na parte de baixo Positivo Momento na parte de cima Negativo Produto Aí dá um valor Negativo Somando essas duas parcelas Nós vamos ter Aqui em cima Cortei esse 3 Com esse 3 60 Vezes 1.8 Isso aqui vai dar Menos 108 Então aqui nós temos 60 Divino por 6 Vai dar 10 10 Vezes 2 20 Aqui dentro nós temos 3.6 Mais 3 Vai dar 6.6 6.6 Vezes 20 Vai dar Menos 132 Então em cima Nós temos Menos 108 E aqui nós temos Menos 132 Vou juntar Esses dois Nós vamos chegar Em Menos 240 140 No total Agora nós vamos fazer O cálculo Da deflexão Lembrando que Essa unidade aqui Ela vai ter que ser compatível Com relação ao que a gente vai fazer Então O deslocamento Ou a deflexão Ela vai ser Um M Vezes o M Barra Dividido pelo módulo Da cidade Vezes o momento de inércia Aqui vai dar em Quilo newton Por metro Quilo newton Vezes metro cúbico Então Nós vamos Colocar aqui Menos 240 Nós já sabemos Que está em Quilo newton Vezes Metro Cúbico Mó De la cidade É de 200 Giga Eu vou passar Para 200 Quilo Pascal Como que eu vou fazer 200 giga 200 vezes 10 A nona Passando para Quilo Pascal Vai ser 200 Vezes 10 A sexta Aqui nós temos Um momento de inércia De 300 Vezes 10 A sexta Milímetros A quarta Para eu passar Para metro A quarta Eu vou multiplicar Por 10 A menos 12 Vou cortar Aqui 10 a sexta Com 10 a sexta Vai dar 10 a 12 10 a 12 Eu consigo cortar Aqui com 10 a menos 12 Isso aqui é importante Até na hora De você poder Fazer o cálculo Que vai facilitar Bastante Então nós vamos Ficar ali Com menos 240 Dividido Por 200 Vezes 300 Isso aí vai trazer Como resultado Um deslocamento Ou uma deflexão De 4 Vezes 10 A menos 3 Metros Negativo O que quer dizer Esse negativo Contrário Ao que nós aplicamos Aqui Nessa carga unitária Então quer dizer Que ao invés Da viga Esse ponto Está na parte De baixo Esse ponto Está na parte De cima Quer dizer Que a viga Está fazendo Esse movimento O ponto D Está subindo E não descendo Espero que vocês Tenham entendido Esse método Para poder calcular Deflexão Sem precisar Utilizar Linha elástica Que é através Do uso Da tabela De Kurt Bayer Esquece de fazer Inscreção no canal Se gostou Do vídeo Deixe seu like E ative as notificações Para os próximos vídeos Até o próximo vídeo E aí E aí